Minha família está protegida pelo sangue de Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, diante de Ti, quero sinceramente ser um forte guerreiro como Gedeão. Mas quem foi Gedeão? Foi o escolhido de Deus para livrar Israel dos Madianitas. Só que Gedeão estava tomado de medo, desconfiado do chamado, colocou Deus na parede para saber se verdadeiramente ele era um eleito, um escolhido. Gedeão, tomando posse da eleição, foi para a guerra e levou consigo 10 mil guerreiros. Só que nosso Senhor percebeu que eram muitos guerreiros. A Gedeão foi sendo colocada à prova e o número de guerreiros foi sendo diminuído a ponto de Deus dar a Gedeão a vitória com 300 guerreiros. Dá-me têmpera. Não quero ser medroso. Eu renuncio a todo medo. Não posso ser covarde. Preciso ser guerreiro. Vou ser lutador. Diga isso com todo o teu coração. Minha luta é contra minha própria carne, minhas paixões, contra o inimigo. Faz-me forte. Guerreiro. Lutador. Preciso vencer. Mesmo que muitos te deixem, eu não posso te deixar, Senhor. Não quero e não posso ser um medroso. Nem posso ser alguém que busque o mais fácil, o mais cômodo. Preciso ser forte. Quero ser um dos corajosos, dos que enfrentam o mais difícil, daqueles que vão contra a correnteza, para que no final, em que o Senhor vier em glória, este meu corpo ressuscite e eu me encontre contigo, Senhor. Mas para isso, eu preciso ser forte. Quero ser um dos 300 valentes de Gedeão. Eu renuncio a todo medo em teu nome, Jesus. Não quero ser dos medrosos. Comodistas que buscam o mais fácil e fazem o que todos fazem. Senhor, quero ser daqueles que vão contra a correnteza. Senhor, sozinho eu não posso. Mas mesmo que sejamos poucos, eu preciso resistir. Derrama sobre mim o teu Santo Espírito, o teu Espírito Santo. Os medrosos, os comodistas, os que buscam o mais fácil, os que fazem o que todo mundo faz, os que seguem pelo caminho de todo mundo, vão ficar para trás. Eu não quero ser assim. Não posso ficar para trás. Por isso, Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito Santo. Quero e suplico, dá-me força em todo o meu caminhar. Eu renuncio a todo espírito de desistência. Eu não vou desistir. Repita isso. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Há uma carreira ainda para correr. Há uma guerra pela frente. Muitas batalhas a serem conquistadas, vencidas. Por isso, Senhor, quero a cada dia, a cada hora, ser fiel. Quero ser fiel no hoje. Minha felicidade, minha fidelidade, até o fim, será consequência, Senhor, da minha fidelidade hoje. Não posso e não quero ser um daqueles comodistas que são levados pela carne, pelas paixões, pelos conceitos e facilidades do mundo. Eu renuncio tudo isso em nome de Jesus. Preciso ser radicalmente do Senhor. Continuemos unidos como família pelo sangue do Cordeiro. Deus vos abençoe.